Chegou a hora, estamos prestes ao clássico Grenal de número 435 e um Grenal marcado também pelo mistério na preparação. Nem Grêmio, nem Internacional divulgaram a lista de relacionados para a partida, deixando uma série de dúvidas. Tem algumas definições, por exemplo, David será titular e o vice de futebol colorado fala em muitos nomes novos para o clássico deste fim de semana. Tem o drama também de Vinícius Tobias, ex-jogador do Internacional formado nas categorias de base do clube, que está em um bunker em Kiev em meio à invasão russa ao país europeu. Esse é o Diário do Inter KTO, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla? É Grenal. Sábado de Grenal. Acabou a preparação, acabou toda aquela espera. E quando a gente fala que o melhor da festa é esperar por ela, bom, está chegando a hora de a festa começar de maneira definitiva, tá? E ela começa sob muitos mistérios, principalmente por algumas ações de Grêmio e de Internacional. Você já viu no Diário do Grêmio KTO? O Tricolor não divulgou lista de relacionados, mas o Internacional também não. Não divulgou mistério também no Beira Rio. A gente não tem muitas dúvidas em relação a quem será relacionado. Não há uma lista de jogadores lesionados, por exemplo, até onde a gente sabe. Existem algumas dúvidas no time titular. Essas dúvidas a gente vai aprofundar ao longo aqui do vídeo, mas o certo é que o Inter também está colaborando, de alguma forma, para esse ambiente de mistério antes do Clássico. E aí eu começo falando sobre uma entrevista que o doutor Emílio Papalelzinho deu à Gaúcha, Rádio Gaúcha, óbvio. E nessa entrevista, o doutor Emílio Papalelzinho disse que haverão muitas caras novas no time do Internacional no Clássico Grenal. Que o torcedor que está ansioso por mudanças, está ansioso por alterações e, de acordo com ele, é natural essa ansiedade, porque o Inter não vem de um bom momento nas últimas temporadas ou na última temporada, principalmente, vai ter muitas caras novas. Foi o que disse o doutor Emílio Papalelzinho. Um deles, uma dessas caras novas, a gente sabe, é o David. E aí, como o David, que inclusive deu entrevista para os canais oficiais de comunicação do Internacional, e na entrevista indicou, de forma quase concreta, que irá jogar na partida contra o Grêmio no Beira-Rio, além do David, a gente tem de estreantes em Clássico Grenais, Fabrício Bustos, Kaique Rocha, Gabriel e Wesley Moraes. Esses quatro jogadores estão confirmados que farão a sua estreia em Clássicos Grenais, no sábado, com a camisa colorada. Mas quais são outros nomes novos que podem surgir? Sabe que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha? Em relação a Lisieiro. Porque existe uma dúvida no time titular do Internacional. Quem será o volante ao lado de Gabriel? E o Lisieiro não vem atuando muito nos últimos jogos. Ele até entrou no segundo tempo contra o São José, mas como lateral esquerdo. Poderá ser Lisieiro a cara nova no time do Inter? E aí, aqui, não tenho nenhuma informação que seja. A informação concreta é o que disse o vice de futebol colorado. E aí, dentro das opções que a gente tem no elenco, talvez não seja tão inteligente a gente descartar a possibilidade do Lisieiro começar jogando. Como ali existe uma dúvida, eu vou botar mais um parênteses do Lisieiro. E aí, o time do Inter está definido. Daniel no gol, Fabrício Bustos, Kaique Rocha, Victor Cuesta e Moisés. Gabriel, a dúvida, Johnny, Dourado ou Lisieiro? Edenilson, Tyson e David. Na frente, o centroavante Wesley Moraes, esse é o time do Internacional. Hoje à tarde, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre alguns dos mistérios e algumas das convicções de Cacique Medina. Como, por exemplo, Kaique Rocha, que é convicção do treinador uruguaio pela altura, pela velocidade de recomposição, pela saída de jogo qualificada. Outro atleta que está confirmado é Wesley Moraes, que até sentiu algumas dores no joelho, ficou de fora da partida contra o São José, mas está confirmado e vai começar jogando. Inclusive, prometeu que marcaria gol para algumas pessoas próximas. Será que a gente vai ter alguma brocadinha do Wesley Moraes no Grenal de sábado? É bom esperar para ver, ele vai ter a oportunidade de estrear em Clássico Grenal. Fechando, então, o assunto Grenal, e aí eu vou para outra esfera, que, claro, está dominando os noticiários também, que é o noticiário Rússia-Ucrânia. E a guerra que está se estabelecendo no leste da Europa. Alguns jogadores conhecidos nossos estão em Kiev, na Ucrânia, que está sendo invadida por militares russos ao longo dessa sexta-feira barra sábado. Como eles estão em Kiev, esses jogadores do Shakhtar Donetsk, por exemplo, e do Dinamo de Kiev, muitos brasileiros, estão em um bunker, em um hotel na cidade de Kiev. Um bunker é uma caixa forte, um lugar onde explosões não atingem, etc. E, em especial, um jogador que deixou de ser do Inter agora há pouco. É o Vinícius Tobias. O Vinícius Tobias, que, enfim, uma das grandes vendas do Internacional nos últimos anos, joia das categorias de base, fez 18 anos. Nessa semana, então, só nessa semana ele ficou legalmente apto a estrear com a camisa do Shakhtar Donetsk. Ele está entre os 30, 40 jogadores que estão em um bunker na cidade de Kiev. Jeremias Werneck, nosso colega, tem um canal no YouTube dele também, canal dele no YouTube aqui também, conversou com o Augusto Nogueira, que é um empresário do Vinícius Tobias, um cara muito gente boa, um empresário aqui do Rio Grande do Sul. E o Augusto Nogueira deu algumas informações, cara, impactantes, chocantes. Existia um trem que levaria os brasileiros de Kiev para a Polônia e os caras não conseguiram pegar esse trem, esse grupo de jogadores, porque o trem era longe, não havia segurança para sair do hotel e tudo mais. Então, a situação é dramática na Ucrânia. O Vinícius Tobias está lá, ele está bem, está protegido nesse bunker, mas está querendo sair e não tem como sair nesse momento. E aí eles aguardam alguma orientação das autoridades brasileiras, das autoridades de embaixada, para que eles possam sair da Ucrânia de alguma maneira segura. Para fechar, vamos falar de KTO? E aí a gente volta a falar de Clássico Grenal. Eu fiz uma apostinha que foi a seguinte. Vocês viram, na sexta-feira, agora pela manhã, que a gente publicou a simulação do Grenal de sábado. Inclusive, muita gente, pô, vocês botaram o Churim, vocês estão malucos? Não é que o Diego Souza está sentindo que o Churim pode jogar? Não temos nada a ver com isso. Foi o jogo que nos apontou essa possibilidade. Mas a gente simulou Internacional e Grêmio. E deu Inter nessa simulação, 3x1. E eu até brinquei com o Davila na live, que eu ia apostar o valor da simulação. Então eu apostei 3x1 Inter na KTO. Não é o palpite que eu dei, por exemplo, no Donos da Bola. Mas eu apostei e a odd é 21. Então eu apostei 10 reais na odd, 21 voltaria a 210. 200 reais de lucro. Está bom, né? Mas as odds de Inter e Grêmio, bem equilibradas. 2,4 para a vitória do Inter, favorito. 2,8 para o empate. E 2,8 para a vitória do Grêmio. Então o Inter é levemente favorito, de acordo com a KTO. Te registra, coloca o cupom ADupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!